Eu tô chapado, eu tô loucada, eu tô chapado, eu tô loucada Tô na onda da maconha, tô na onda sem vergonha Eu tô chapado, eu tô loucada Eu tô chapado, eu tô chapado, eu tô loucada Eu tô chapado, eu tô loucada Eu tô chapado, eu tô loucada Tô na onda da maconha, tô na onda sem vergonha Eu tô chapado, eu tô chapado Eu tô chapado, eu tô loucada Eu tô chapado, eu tô chapado 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 Eu tô chapado